CORAÇÃO SAGRADO DE JESUS Nosso tesouro, nossa herança, nosso tudo, o Seu CORAÇÃO Sois o lugar do meu descanso, ó meu amado, meu salvador Inflamai meu coração do Vosso amor Sagrado lado do meu Senhor CORAÇÃO SAGRADO DE JESUS Seja tudo para nós, mistica a morada de amor Nosso tesouro, nossa herança, nosso tudo, o Seu CORAÇÃO CORAÇÃO SAGRADO DE JESUS Seja tudo para nós, mistica a morada de amor Nosso tesouro, nossa herança, nosso tudo, o Seu CORAÇÃO Nosso tesouro, nossa herança, nosso tudo, o Seu CORAÇÃO